Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Caralho, Menos e S, cada lançamento é um tapa na cara, hein Quer me fazer um buquete atrás do paredão Vem novinha, safadinha, vem jogando xereca Um bicho, um bicho, um bicho, um bicho Um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho, um bicho Caralho, Menos e S, cada lançamento é um tapa na cara, hein Um bicho, um bicho, um bicho, um bicho Tchau.